Música Permaneça a pensar Fique quieto em seu lugar E medite em tudo que passou Na tristeza de querer viver Sempre entre nós A errar e a sofrer E sem ouvir O novo som da vida No deserto ouvi o mar Branca estrela a brilhar Põe nas ondas brilho de luar E na vida sede de encontrar Com Cristo Lua dentro do amanhã Já é manhã É o novo som da vida Eis que chega a retumbar Os clarins que vem do céu Jesus Cristo Jesus Cristo surge a sorrir E você já pode então partir Com ele Com ele A conquistar O amanhã Já é manhã É o novo som Da vida É o novo som Da vida É o novo som Da vida É o novo som É o novo som